Depois ele fica... Só chegando logo no cacoal e vaga no chão. Né, Lide? Não vai pra ficar na perna dela. Aqui não tá dando. Vinheta. Ele tá pra lá, eu vou brincar com ela. Ela é de dois cincos, né? Ela vem embora. O mel? É, ele... Ah, ele, né? Não, e se ele ouvia a mel... O homem falando alguma coisa... Nossa senhora. Mas a turma, ele tá boa. Que carinha. Que carinha. Que carinha. Como é que ele encosta? A mel a gente encheu já. A mel a gente nem cansou. A mel a gente encheu já. Que carinha. Que carinha que carinha. Agora eu vou... Não tá lendo. Agora eu não fiz uma pesquisa. Ah, não. Pra nós? Não. Vinheta. Ele tá pra lá, eu vou brincar com ela. Ela é de dois cincos, né? Ela vem embora. Eu não fiz uma pesquisa. É, ele... Ah, ele? Só... Eu não fiz uma pesquisa aqui. Vai lá, tem que ver o meu olho. Ah, porque ele tá aqui, agora eu vou... Ele não deixou. Não, e se ele ouvia a Mel... O Ron falando alguma coisa... Nossa senhora. a minha gente encheu já Tchau, tchau.